A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou o Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção. Eu já vou explicar. Ela é esperta, divertida e... Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Eu tenho sim, um sonho sim. Chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu coração. Não. Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. Não tem razão. Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Não tem razão. 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 Amém.